Oi gente, vocês estão bem? Mais um vídeo para vocês e é mais um vídeo do Diário de Gravidez. Gente, este vídeo eu vou estar falando sobre o segundo trimestre de gravidez. Vocês sabem que eu falei sobre o primeiro, agora eu vou estar falando sobre o segundo e depois estarei falando sobre o terceiro. E além disso, eu estou falando sobre todas as minhas semanas de gestação, desde a sexta semana, gente. Desde a sexta eu estou falando tudo e eu pretendo falar até a última semana aqui. Qual que vai ser? Será que vai ser com 40? Será que vai ser com menos? Será que vai ser com mais? E aí? O segundo trimestre, gente, eu vou colocar aí na descrição em quais semanas que são. Porque tem muitas pessoas que acabam ficando na dúvida quais as semanas que são o segundo trimestre. Então o segundo trimestre, gente, são três meses. É o quarto mês, o quinto e o sexto mês de gravidez. E vai da décima terceira semana até a vigésima sexta semana. Tá aí na descrição que eu deixei para vocês. Então algumas coisas que acontecem no segundo trimestre. Uma é o amor, gente. Isso só aumenta, só aumenta. Nossa, o amor, gente, é demais. Outra coisa, gente, que muda no segundo trimestre é a barriga. Porque minha barriga já começou a crescer desde o primeiro. Mas no segundo ela deu aquela crescida. Minha sede que eu tinha muito no primeiro trimestre diminuiu no segundo. Mas eu continuo bebendo bastante água. Mas as idas ao banheiro, assim, frequentes, toda hora, diminuiu bastante. No segundo trimestre, gente, nós começamos a preparar a chegada da Sofia. Por quê? Porque foi no segundo trimestre que nós descobrimos, descobrimos o sexo do nosso bebê, que é uma menina linda. Assim, gente, no primeiro trimestre, com 12 semanas, o médico chutou falando que tinha 70% de chance de ser uma menina. Isso com 12 semanas no primeiro trimestre. Só que nós não contamos para ninguém, ninguém. Nem da família, nem ninguém. Porque 70% não significa que é, não é 100%. E vai que a gente conta e as pessoas já acham, ah, então é menina. Então, aí, a gente não queria isso. Então, guardamos só entre eu e o meu marido. 70% que era uma menina. Isso no primeiro trimestre, com 12 semanas, gente. Com 12 semanas de gestação. Aí, quando foi no quarto mês, que já era no segundo trimestre, com 16 semanas de gravidez, nós vamos fazer a ultrassom e o médico confirmou, é uma menininha. Ai, gente, foi muita emoção. Como é o primeiro, eu não tinha preferência. Poderia ser o menina ou o menino, não tinha importância. Mas, gente, eu chorei tanto. Ai, eu chorei. Foi lindo, 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 lindo. E vocês, com quantos meses, com quantas semanas, em qual trimestre que vocês descobriram o sexo do seu bebê? Ou, se não, se vocês ainda não descobriram, com quantas semanas vocês estão. E aí, ansiedade, hein, pra saber. Então, gente, assim, aí sim, no segundo trimestre, confirmando que é uma menina, nós começamos a preparar a chegada da Sofia, a comprar as coisas dela. Antes de ter descoberto que era uma menina, eu não tinha comprado nada, nada, gente. Sabe o que é nada? Depois que aí nós passamos a comprar. Com 22 semanas e 6 dias, que aí eu já estava no sexto mês, que aí eu comecei a comprar as coisas pra Sofia. Eu fui no Brás, fiz aquele enxoval e tudo. Com 6 meses, nós compramos os móveis, que eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? O quartinho dela, tudo preparado, tudo pronto. Eu vou mostrar pra vocês em breve. O meu segundo trimestre, os sintomas, gente, foram menos, foram menos. Eu sofri menos do que o primeiro. O primeiro, vocês sabem que eu tive muito repúdio de alimento. Enjoo eu não tive em nenhum trimestre. Mas o primeiro eu tive muito repúdio. O segundo, gente, mudou bastante. Eu tive menos repúdio pelos alimentos. Eu já comecei a comer mais variedade. Até omelete, gente, eu consegui comer. Que eu não comia de jeito nenhum, porque antes eu fazia muita dieta, dieta do can. Então, eu fiquei com pavor dos alimentos que eu comia demais. Aí, no segundo trimestre, eu voltei a comer. Eu ia comer requeijão, comer as coisas assim. Só que a fome continuou, gente. Detalhe. E a vontade de comer coisas gostosas. Mas o sofrimento, aqueles repúdio mesmo, de cheiro, essas coisas, diminuiu bastante. E até, gente, o segundo trimestre, eu tinha ganhado, contando, né, tudo geral. Primeiro e o segundo trimestre. Até o final do segundo trimestre, eu já tinha ganhado quase 13 quilos. Ganhado, gente. Porque grávida não engorda. Grávida ganha peso. Então, foram quase 13 quilos no segundo trimestre. E eu vou falar tudinho quantos quilos eu ganhei até o final da gestação. Que... Mas eu tô hashtag tranquila. Depois a gente vê o que faz, né? Então, gente, isso foi um pouco do que aconteceu no meu segundo trimestre de gravidez. E com vocês, como que foi? Ou como está sendo o seu segundo trimestre? Deixa aí um comentário falando a respeito disso. E ansiedade pra entrar pro terceiro, hein? Tá chegando, hein? Pra vocês que estão no segundo, passa muito rápido, gente. Esses dias eu tava no primeiro, esses dias eu tava no segundo. Agora eu já estou no terceiro. E em breve vai sair o vídeo, eu falando sobre o terceiro trimestre. Dê um like também, se gostou do vídeo. Dê uma curtida aí e não se esqueçam de se inscrever no canal. Apertar o sininho para receber as notificações dos vídeos, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um beijo a todas vocês e fui!